Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo, traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da sete será nosso abrigo, traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, e se for preciso a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites e lua, tem uma varanda que é minha e que é sua, vem morar comigo, mega senhorita. Vem morar comigo, mega senhorita, vem morar comigo, mega senhorita, vem morar comigo. Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo, traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da sete será nosso abrigo, traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhaça no canto da sete será nosso abrigo, faz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, e se for preciso a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites e lua, tem uma varanda que é minha e que é sua, vem morar comigo, mega senhorita, vem morar comigo, mega senhorita.